Fala galera, beleza? Daniel da Trivia Esportes. Recebemos uma reposição de capacete de giro e eu trouxe duas peças para vocês aqui, o Hevel e o Trinity. São duas opções com ótimo custo-benefício, super ventilado, construção em molde, serve de 54 a 61, super leve. Com certeza uma boa opção para o teu pedal aí. Acesse o nosso site, confira todos os detalhes e aproveita e ganha 10% de desconto com o cupom bem-vindo.